e aí tem nada o cara tá aqui dentro nossa mano ele joga muito caramba ele é muito bom cara o melhor ação dos caras rapaziada rapaziada hoje vai ser dia de impressionar aleatório tá ligado rapaziada será que vai dar bom aqui mano claro que não e tenta um cara rapaziada e aí mano suave e aí suave mano eu vou ficar mutado rapaziada só para ver a reação deles eu pensei que era o efezino eita ó rapaziada será que será que é rapaziada entrou logo um fã meu mano mano moleque tá em dúvida rapaziada acho que é tudo para uma partida com ele mano topo que da hora mano meu gosto de fortuna ele eu espero que dê bom rapaziada então onde achei que um likezão rapaziada o efezino o mais top mano é a reação dos caras rapaziada eu conheço eu tô falando ali no gobrau um golzinho gobrau aí falou certinho rapaziada foi aí filho da que diz elegante rapaziada deu muita merda mas jogo fechou deu tudo errado rapaziada só que nós é bem rapaziada mas vai ter da bom Fih esquece é tu é tu quem que é é eu será que ele me conhece também rapaziada ah eu pensei que é um efezino é sou eu ah não mentira que é fizendo eu fizendo mentira que é ele não mentira mano sério é sim olha esse espírito não é ele não é só viado olha o que ele tá tá olha ele fala se eu entendi nada que a gente falou rapaziada eu conhece ele ele não usa banner de negócio banner de negócio mentira a partida não começa não acredita que eu tô jogando com ele não pois acredite filho da peste e aí filho da peste o rapaz ele me vovó e olha você vai fazer meu perfil rapaziada caramba na moral eu sou muito fã dele ele sempre usou o tênis angelical é canção angelical olha ele sabe mesmo rapaziada chapéu do passe acho que é ele que é ele cara não na moral eu sou muito fã dele velho não tem ideia mano caralho a voz do filho da peste é de robô eu assisto todo dia ô louco assiste todo dia também mano os filhos da peste é meu fã mesmo rapaziada é ele sim mano é ele sim cara o moleque tá em dúvida se é eu não é mesmo é ele sim mano é ele sim caramba velho ah não mano o filho da peste não perde a chance cara e x1 com ele mano é um guerreiro eu nem criei com ele tá rapaziada ele é bom pra ver se ele é bom mano é ele sim mano é muito bom ele velho eu não sou bom não é mentira não ele vai matar todo mundo deixei lá mano eu vou morrer e filho de anjo no cara rapaziada olha ele matou mesmo o cara aí ó nossa é louca rapaziada os caras e deu merda rapaziada fica bem já caiu aqui né como aí ia fazer gravou o cara rapaziada eu me deu um tapa no cara boy é bom do mesmo é bom é bom demais o melhor a reação dos caras rapaziada você é louco ah mano minha nervoso foi para você ler foi para você ler sou nervoso eu rio demais os caras rapaziada rapaziada japones é mesmo rapaziada não morreu aqui vamos lá ó acho que o amor ele vem na hora Ah, mano, eu tomei três, filha de ar. Relaxa que ele salva, filho da peste. Eu vou finalizar aqui o cara, tá ligado? Dá pra ajudar. Eu vou logo salvar meu amiguinho, rapaziada. Eu nem mato mais um. É, o Rudy vai matar aí. Ah, não. Eu tomei tiro, minha bunda, filho da peste. Cadê o cara, mano? Mano, cadê o moleque, rapaziada? Já achou o cara. Ele deu o pai. Nossa, rapaziada. Deitou? Deitei insano, filho. É louco. Eita, mano. Ele é muito bom, cara. O bom é ser ruim, só se for. Mas quem é que eles tão falando que é muito bom? A outra ele é toda, rapaziada. Caramba, rapaziada. Deu muita merda. É claro. Ó o cara, rapaziada. Oxa, ó. E o que que deu? Granadeiro, rapaziada. Caramba, eu sou do Tiger. Nossa, mano. É brincadeira. O que que é que é que é? Tá travando o jogo, rapaziada. Caramba, mano. Esse cara, ele é muito bom, cara. Esse cara é muito engraçado, rapaziada. O que é que vocês tão chamando de bom? Ó, adoro, rapaziada. Aqui, namorão. Aqui, comigo. Ah! Morri. Caramba, tomei na bunda. Ei, caralho, rapaziada. Ah, nem, rapaziada. Tô triste. Não tô feliz. Apisando, se for tudo, tu manda um coração. Só tem florzinha, mano. Manda um coração. Ele mandou a flor, velho. Os caras acham que eu tenho um problema nisso, com certeza. É. Olha, mentira, cara. Namorão. Não, não. Avança. Rapaziada, eu tô meio que na merda. Você tá ruim, mano. Eu acho que cê. Toma um pouquinho. É, rapaziada. Eu tô um pouco morto aqui, tá? É, sabe que eu morri. O importante, rapaziada, é a reação dos caras aí, mano. Que engraçado, rapaziada. Rapaziada, tem outra parte aqui. Ah, tô com medo, tô com medo. Esse cara foi meio bom, viu, rapaziada. Tô brinquedo, rapaziada. Esse cara, tu é meio... Que é um chico. Começa em cima, rapaziada. Ai, minha bunda, mano. Esses caras... Caramba, mano. Não pare de atirar no... VSS, insana, rapaziada. Passar na aberta, mesmo. Que eu sou doido, mano. Esse cara é meio doido, mano. Esse cara é meio louco. Rapaziada, muito cara aqui, mano. Nossa, que isso, rapaziada. Ele matou? Você não perdeu nem. Ele matou, mano. Caramba, ele é muito bom, cara. O melhor é a reação dos caras, rapaziada. Tô te lá na lente. Vamos ver como é que essa lenda joga. Não meti ela, não. Senão eu fico nervoso, filho da peste. Eita, os cachorros. Eita, rapaziada. Caramba. A mãe do moleque tá nervosa, rapaziada. Ó, tem um cara aqui, rapaziada. Eu tô sem pitch. Vou botar aquele ruxado, insana, tá aqui. Oxi. Meu Deus, mano. O cara deitou o FZN, velho. Eu achei que o moleque tava ali, mano. O nick do cara tá bem em cima do adversário, velho. Que azar, mano. Rapaziada, ó. Bora ver se o filho da peste é bom, mano. Então. Dá uma misera, rapaziada. Ó, gelo do Nobru. O cara não morre, não, viado. Ele é mesmo. O cara não morre. Ó, só capa, filho. Você é louco, mano. Ó, rapaziada. Bora ver, né? Isso. Então. Eu levei com a burra, rapaziada. Ele tinha aquela sensibilidade que eu passei pra ele. Nossa, cara. Eu tenho que pressionar o FZN. Me pressiona então, filho da peste. Caraca. Eita, rapaziada. Que isso? Ó, a inspiração do FZN. Olha aqui, meio bom. É a inspiração, mano. Ele me inspira, velho. Ele tá me inspirando, ele, ó. Olha esse catrão, rapaziada. Eu tô meio nervoso, mano. Eu tô suando, velho. Aí não tá forçando não, rapaziada. Eu tô suando, mano. Na moral. Rapaziada, fui salvo aqui. Mano, só que, velho, olha isso, rapaziada. Tem 23 IV, tá ligado? Nessa safe, mano. Vai dar merda, rapaziada. Vai dar muita merda, rapaziada. Rapaziada, tô na merda, mano. Tô sem loot, tá ligado? Nossa, achei ouro, rapaziada. Uro! Mentira, mano. Que sorte, rapaziada. Achei ouro! Aí tem mim. Ah, deu merda. O cara tá aqui dentro. Nossa, mano. Ele joga muito, cara. Tá bujou. O cara foi um bi. Nossa! Eu dou um capa, pino tudo, tá ligado? Eu amo, meu. Vai, 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 vai. Vai, acredita em FZN. Eu não acredito não, mano. Acredita em... Morri. Você é louco, rapaziada? É, eu não acredito. Ah, não, velho. Granada, crossbow, mano. Ah, não, cara. Que mentira. Aí me ferrei, rapaziada. Mas deu bom, rapaziada. Deu muito bom, mano. Esse cara é... É muito engraçado, rapaziada. Deixa o likezão, rapaziada. Eita, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Será que eu gravo pra vocês o X1, mano? Fih da peste me desafiou pro X1, rapaziada. Será que eu vou, mano? Ó, vou apertar pra isso. Eu posso gravar, rapaziada. Eu vou gravar, rapaziada. Então, mano, vai ser o próximo vídeo, tá ligado, rapaziada? Então se inscreve no canal, hein, mano. Rapaziada, e se for o vídeo aí, velho. Deixa o likezão de ir lá aí, mano. Tamo junto, mano. Amo vocês sempre, rapaziadinha. Tamo junto, seus filhos da peste. É nóis, rapaziada.